Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Dupla sertaneja Jorge e Matheus não se fala mais e clima nos bastidores é terrível. A tensão entre a dupla Jorge e Matheus está cada dia maior e foi notada nos bastidores do Festival de Salvador, ocorrido no último domingo. O clima está tão pesado que a produção da dupla pensou em esquemas para diminuir o tempo em que eles passam juntos. O jornal Extra noticiou que o motivo do Clemão seria a divergência em relação à carreira. Enquanto Matheus quer desacelerar e diminuir o ritmo das apresentações, Jorge quer agenda de shows lotada. A separação seria radical. Eles fizeram muitos investimentos e o retorno não foi o esperado. A dupla rende muito dinheiro, disse um produtor. Ainda segundo a reportagem, os dois não se falam mais e até pegam elevadores separados. Vale lembrar que os dois se desentenderam no palco, durante um show em Barretos, em agosto deste ano. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.